Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar mais uma parte daquela visita que eu fui na Casa Cor Paraná. Gente, naquele dia eu me empolguei demais, eu gravei muita coisa, mas também são mais de 50 espaços. E somando o conteúdo dos três vídeos, não dá nem 30% do que tem pra ver na amostra. Então pra você ver como é muita coisa mesmo. Eu vou deixar o contato, todas as informações pra você que é daqui da região de Curitiba ou se tiver em viagem por aqui passar, vale a pena conhecer. Afinal, vai até o dia 7 de julho. Então, vamos continuar a nossa visita? Eu sou a Roberta Lanza, eu fiz o projeto em parceria com a Juliana Marques e a Larilis Marques. Elas não estão aqui hoje, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Perfeito, pode mostrar pra nós que é muito lindo esse espaço de vocês. Todo o conceito inicial do nosso projeto era voltado pra uma família sênior, que trouxesse, que aliás, a sofisticação que uma cristaleria pede com uma sala de almoço que é um ambiente de dia a dia. Então a gente trouxe materiais nobres, elementos nobres que fazem esse brilho do cristal pra dentro da sala do almoço pro dia a dia. Aqui a gente tem área da cristaleria, prateleira metálica, suspensa, acabamento em laca. E o material de pano de fundo, diferente de uma cristaleria tradicional, que é o espelho, a gente trouxe a sofisticação do mármore. Essa iluminação, pela parte de trás, evidencia o brilho das taças bacará e de todos os elementos que são expostos. E é um trechinho de cristaleira que pode ficar fechado e a pessoa pode guardar outros itens. O lado de cá funciona como uma divisória, com prioridade visual. E, além de tudo, possibilita as pessoas mostrarem aqueles itens que normalmente ficam guardadinhos no fundo do armário. Então, é um expositor de cristais que a pessoa pode ter em casa. Aqui a gente tem a sala de almoço. Nosso conceito era pra uma família maior. Então, a gente trouxe o sofá como referência de conforto, de aconchego. E trouxemos a leveza luminária, esse metal. E toda a parte de mármore, ela entra como pano de fundo também da parte da sala de refeições, integrando com a cristaleria. Além disso, temos o bar de apoio, a prateleira de apoio. E todo o bife com todo o conforto. Prateleiras revestidas em veludo, que foram personalizadas pro escritório, pra louçaria. Nós revestimos a gaveta do faqueiro em couro. E toda a parte interna em veludo. Então, assim, você tem todo o conforto, todos os utensílios à mão. E o que eu achei legal, porque, que nem você falou, é assim, você tem o sofá, mas eu acho que ele é uma releitura do canto alemão, né? Sim, de certa forma. De certa forma, né? Sim. Mas, além da releitura do canto alemão, ele funciona como aquele... Cabe mais um sempre, sabe? Sim, sim. Na família. Justamente essa é a proposta do canto alemão, né? Sim. Que, às vezes, assim, a gente não gosta, acha meio antigo, meio antiquado. Até a gente tem um certo preconceito, né? Mas, numa releitura linda, assim, aí, as luminárias, eu tô encantada. Parabéns pelo ambiente de vocês, viu? Obrigada. Obrigada por você. Esse aqui é o Estar Íntimo do Ismael Augusto. Olha só esse painel, hein? Que é em MDF, mas tá imitando uma pedra maravilhoso, né? Esse aqui é outro ambiente que eu gostei, que é o Home Theater e Bar do Vido, Ari Alberto e o Renan Mutão. Olha só. Maravilhoso. Olha esse chão. Olha ali. Esta adega. Com este Onix iluminado atrás. O ripadinho. Que provavelmente é um armário. Ó, o teto, de novo, não é gesso, mas é um painel. A iluminação tá embutida e ali o LED, né? A sanca invertida, tá? Isso aqui foi uma coisa que eu gostei muito. Olha a altura desse rodapé. Ele é no mesmo material do piso. Olha só. Olha o LED por detrás das prateleiras. Maravilhoso. Momento fofura. A casa de chás da Priscila Milek e da Larissa Rocha. Olha que coisa mais linda. Olha essas molduras na parede, né? A gente tem o nome chique de Boiserie. Muito linda, né? Olha aqui os expositores. Lindo, né? Eu filmando. Olha aquela iluminação. Lindo esse espaço, né? Esse espaço aqui é a bilheteria e a circulação do arquiteto Renato Sabadinho. Um amigo meu também. Olha essas telas da Raquel Lima. Olha só que linda. Esse espaço todo trabalhado. Olha esse piso. A imaginação dele. Esse painel aqui com outro artista daqui de Curitiba, que é maravilhoso. O Luiz de Souza. Lindo o espaço, né? Isso aqui é a Vinquedoteca da Roseli Aderno e da Gabriela Meister. Olha esse aquário que lindo. Olha só esse trabalho no futuro maravilhoso. Aí nós temos essa estante com essa iluminação direta. Aí, olha só. É uma brinquedoteca, mas poderia ser tranquilamente uma sala. Porque olha este sofá. Olha o sofá. Pau verde. Umas almofadas imitando nuvens. Olha o pé direito disso, que alto. Que lindo. E um espaço para a criançada brincar. Esse aqui é o Living Format, do arquiteto Léo Schettmann. Esse arquiteto Léo Schettmann, ele é um arquiteto de São Paulo. E é a primeira vez que ele faz casacora aqui em Curitiba. Olha que ambiente mais gostoso. Super aconchegante, super masculino. Bastante tons de cinza. Olha o teto. Pintado de preto, com aquela iluminação, com trilhos e esportes. Agora, momento fofura número dois. Esse é o quarto do ZB, da arquiteta Amanda Ops. Olha só, ele sai completamente do comum. Olha esse bercinho. Olha ali, ó. A gente olha, parece um painel, mas é um roupeiro. Que compõe com o teto e o trilho de iluminação. Olha ali, ó. Outra cortina emoldurada, né? E assim, e é como... Eu estava falando, ele sai do comum. Mesmo sendo cinza, ele é super aconchegante. Lindo. E essa aqui é a suíte da menina, de 10 anos, da Ana Cristina Giglio. Olha aí. A suíte, né? Esse painel, iluminação também. Muito linda, trabalhada. Olha aqui, ó. Aqui é um vidro, ó. Que você consegue ver o quarto. E vindo aqui, ó. Olha essa cama. Que coisa mais aconchegante. Maravilhoso, né? Pessoal, muito linda, né? Essa amostra. E assim, trouxeram tecnologia, trouxeram sustentabilidade. Trouxeram tendências que podem ser adaptadas, sim, para diversos projetos para também colocar na sua casa. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o seu vídeo e também indica outras pessoas também para se inscreverem aqui no canal. Eu vou deixar também o link da parte 1 e da parte 2 para você que é novo aqui, tá chegando e não assistiu. Tá muito legal. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.